A minha casa, eu defino-a como espaço para todos. Esta é a nossa terceira mudança em três anos. Assim que viemos a esta casa, ela transmite-nos um charme muito único. É um ambiente muito retro, com estas portadas, estes pé-direitos altíssimos. O mais difícil foi a decoração, por isso decidimos recorrer à Banac para que conseguisse transformar tudo isto no nosso cantinho e no nosso lar. A Banac teve um papel super importante. Primeiro, porque nos ajudou com o seu projeto Banac 360. Nós podemos fazer o nosso projeto 3D, antes de comprarmos o que quer que seja, e ver como é que a divisão vai ficar. Isso é super importante e foi, sem dúvida, uma grande ajuda para nós. A Banac importa muito pelo seu estilo de norte, também pela sua vasta gama de produtos. Eles têm várias opções, conseguem ter vários estilos, o que é incrível. E também pelo facto da Banac ter um respeito pelo ambiente. Eles têm muitas peças feitas com madeiras ecológicas, tudo feito artesanalmente. Eu acho que é difícil escolher uma só peça. Portanto, eu vou dizer que são os meus dois sofás, que são ótimos para relaxar e ver televisão ao final do dia. Também pudemos escolher os tecidos na loja, ver se queríamos os tons todos. E também o aparador da minha sala de jantar. Eu acho que o detalhe do meu aparador da sala é o único. Acho que dão um toque diferente e também combinam com o sofá caso baixo. A minha casa é onde eu passo tempo em família, é onde guardo montes de memórias, onde a Madalena deu os seus primeiros passos, onde caiu, onde sejou paredes a comer a sua primeira papa. A minha casa é, sem dúvida, o meu lar, o meu refúgio e onde guardo-se tão boas memórias e bons momentos. Olá! Obrigado! Olá! Olá! A minha casa! Mulher para mim! Obrigado.